Ok, vamos voltar aqui então. Vamos lá. Ai, a gripe é foda, né, mano? Tá, o trânsito ainda tá agarrado, mas é aquele negócio, né? Tem que esperar um tempo, mano. Não tem como. Vamos ver se a galera aqui tá utilizando essa passagem. Não sei. Uma outra coisa também que eu posso fazer, velho, é aqui, ó. Criar umas rotas pra sair aqui, mano, ó. Tá ligado? Eu posso sair aqui. Uma saída... Na verdade, isso aqui é um... É uma saída mesmo. E uma entrada ali. Aliás, a gente tem que aumentar aqui mais. Aqui a gente vem. E aqui, ó. A gente pega... Aonde, hein? Aqui mesmo, né? E a gente constrói mais um viadutinho. Pra galera pegar e sair ali do outro lado. Ah, maravilha. O máximo que a gente conseguir desafogar desse trânsito aqui é melhor pra mim. Aí, beleza. Tira essas porcaria desse semáforo, velho. Meu namoro de Santo Cristo. Ah, os carros começaram realmente a vir do lado de cá, ó. Não muitos, mas alguns. Mas aí você vai juntando um bocado ali, um bocado aqui, um bocado aqui e tal. Aí no final das contas resolve. Mas o problema é que tá juntando muito carro, velho. Isso aqui tá virando uma bola de neve. É esses carros aqui que vão foder o bagulho, ó. Porque eles tão... Tá vendo que eles tão trocando de faixa? Tem até carro dentro de carro aqui, velho. Pois é. Esses que tão fodendo o bagulho. Ai, ai. Como fazer aqui? Os carros tão usando aqui também. É, eles tão utilizando... Todas as rotas que eu construí, os carros tão utilizando. Nenhuma delas tá desperdiçada. Isso é bom. Aqui também? Sim, também. É. Isso aqui é tempo, cara. É tempo. A gente vai ter que observar. Ver como é que é que vai ser as coisas aqui. Aí, ó. Agora liberou a faixa de carro. Agora o trânsito já começa a correr um pouco melhor. Mas sempre chegam os carros pra virar aqui de última hora, velho. Que desgrama. Tô quase destruindo isso aqui só pra fazer o trânsito correr, velho. Aí, ó. Aí começa, ó. De novo. O trânsito tá no andar de boa. Eu, velho. Eu vou destruir isso aqui só pro trânsito correr, mano. Cês zueira. Eu vou deixar o trânsito desafogar e depois eu vou reconstruir isso aqui. Não. O trânsito tem que andar, velho. É uma filha que tá formando aqui, mano. Vai começar a dar engarrafamento aqui nos gaios que tem nada a ver, tá ligado? Nada aí, velho. Ajuda nós, mano. Mesmo assim ainda tem uns animais que trocam de faixa, né, velho. Eles não trocam uma faixa e depois outra. Não. Eles atravessam a rodovia. Eles não sabem dirigir, velho. Aí, ó. Mais uma dica aí pra eles lançarem no pet, né. Pelo amor de Deus. Arrume essa indireja oficial desse trânsito. Porque, pelo amor de Deus, velho. Tá foda. Os caras vão começar a utilizar ali. Agora dá pra gente criar. E senão vai começar a lotar aqui também. Aí vai começar a formar um engarrafamento aqui na frente. Se bem que aqui na frente é bem menos preocupante do que aqui atrás, né. Mas aqui atrás ainda continua tendo engarrafamentozinho. É meio que um efeito bola de neve, né. O engarrafamento de antes agora deixou rastros. Tá ligado? Deixou seus filhos ali pra trás. Aí lota de pequenos engarrafamentos. Mas então, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like. Atação nos favoritos. E também compartilhar esse vídeo. Na barra, no Facebook, no canal. Até na descrição. Se despidam dessa cidade que provavelmente ela não vai aparecer de novo no canal. Não sei. Mas eu vou deixar o save salvo. Foi muito bacana. Essa aqui com certeza foi a maior cidade que eu já construí. 385 mil habitantes. O que no Sirius Skylines é muita coisa, tá. 375 mil habitantes. É muita coisa mesmo. E a gente construiu todos os monumentos. A gente fez tudo. A gente dinamizou o máximo possível a nossa economia. Ela é muito dinâmica. A gente tentou investir no turismo. Só que o turismo nesse jogo não dá certo, né. A gente observou isso. Enfim, se o cara pegou essa série do início ao fim. Com certeza ele vai sair daqui. Com todo o conhecimento que é necessário e mais. Pra construir uma cidade. Porque, cara, a gente explorou o jogo pra caramba. A gente explorou todos os cantos do jogo aqui. Mas então é isso aí, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, por favor. Não esqueçam de deixar seu like. Atação nos favoritos. Se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Na barra, no Facebook, no canal. Até na descrição. Dicas construtivas e sugestões. E esse nosso comentário é muito importante. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Valeu e até a próxima. Foi. E ae, galera. Hoje estamos aqui pra mais um vídeo. E agora continuar com a nossa série de Cities Skylines. E bem, galera. É o seguinte. Essa série já se prolongou durante muito tempo, certo? Ela é uma série enorme já. E, obviamente, ainda tem a outra série antiga, né. Que foi escolhida pelo YouTube. Que eu fiz. E, enfim, galera. Eu acho que agora já está bom. A série já está no tamanho bom. A gente já fez quase todas as possibilidades que o jogo nos traz. Eu não vou falar que eu nunca mais vou trazer esse jogo para o canal. Pode ser que eu traga. Pode ser que lance atualizações interessantes. Pode ser que lance mods interessantes. Pode ser que lance expansão interessante. Então, eu vou ficar de olho. É um jogo que, com certeza, eu vou continuar julgando. Porque eu gosto de City Buildings. E esse jogo aqui é excelente, cara. Então, com certeza eu vou continuar julgando ele. Mas, série, eu acho que eu vou encerrar mesmo, galera. Está muito grande. Tem outros jogos que eu quero trazer. Tem outros jogos que eu quero regravar. Porque eu perdi várias séries, né. Por causa do YouTube. Então, eu quero dar espaço no canal para esses novos jogos. Para essas coisas. Também, como eu disse nos vídeos anteriores aí. Eu não quero saturar o canal. Então, tem que girar, mano. As coisas tem que mudar. Enfim. Então, esse vídeo aqui, galera. Vai ser o último vídeo da série. Eu nunca vou encerrar uma série sem falar que ela encerrou. Eu vou anunciar de alguma forma que ela acabou. Então, essa série que eu estou falando agora. Ela está no fim. Muita gente me pediu para eu fazer até 500 mil habitantes. 1 milhão de habitantes. Mas, galera. Vai ficar repetitivo. Não vai ter como fazer muita coisa. Vai ficar sempre mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Na verdade, já está ficando isso, né. Então, eu não quero ficar um negócio chato. Tá ligado? Então, eu decidi encerrar mesmo, galera. E, enfim. Nesse vídeo aqui, de qualquer forma, a gente vai continuar. A gente vai ver se a gente consegue solucionar aqui o problema das mortes, né, cara. Porque está todo mundo morrendo, mano. É incrível, velho. Não sei o que esses caras arrumam. Mas, eles começam a morrer do nada, né. É porque a população ficou velha, né, cara. É os idosos. Os idosos morrendo. Infelizmente, todos morrem hoje em dia, né. Enfim. Então, vamos colocar aqui uns crematórios, certo. Para tentar ver se a gente consegue melhorar essa situação. Porque está começando a ficar meio caótica, viu. Está começando. E eu não quero que isso aí saia de controle. E o pior é que esses negócios aí atrapalham muito. Esses corpos, eles atrapalham muito, muito, muito. É, no... Como é que fala, velho? Nossa, olha os brancos que dá. Na valorização do terreno, exatamente. Outra coisa também que eu posso fazer, galera, para tentar solucionar um pouco desse problema de trânsito aqui, é o seguinte. Eu vou pegar, vou arrumar essa rodovia aqui, certo. Vou mudar ela um pouco. E o que eu vou fazer? Eu vou construir algumas saídas dessa minha rodovia para cá, certo. De forma que a galera pode, ao invés de ficar concentrando todo esse trânsito aqui nessa parte aqui da rodovia, eles podem vir por aqui e sair do lado de cá, tá ligado. Então, isso ajuda pra caramba. Do mesmo jeito que acontece aqui, né, nesse caso aqui, que a galera pode entrar por aqui, tá ligado. E eles podem vir por aqui e entrar por trás aqui também, se eles quiserem, enfim. Tem mais opções. Então, eu vou tentar fazer isso agora, ok. E eu vou construir aqui uma parte bem reta, digamos assim, né. Para ficar um negócio... Quando as coisas são simétricas e retas, fica bem mais fácil de planejar, cara. Isso é incontestável. Incontestável. Então, vamos fazer aqui. Agora a gente só tem que construir a curva, né. Que vai ser uma curvinha essa do capiroto. Que na vida real isso seria muito errado, mas foda-se. Estamos no game, cara. Vamos aproveitar que acidentes não acontecem aqui. Verdade, né. Uma coisa que eles poderiam implementar, tá. E uma dica para os desenvolvedores é acidente de trânsito, cara. Você teria que pensar na segurança de trânsito, cara. Imagina que loucura. Seria muito difícil, né. Porque o jogo já é difícil aguentar o trânsito normal. Só o fluxo. Imagina você ter que se preocupar com o trânsito, velho. Com o acidente de trânsito. Ia ser o osso, velho. Enfim. Agora a gente tá acabando aqui. Vamos. Vim pra cá. Cara, como é que eu vou atravessar essa porra, hein. Sempre dá esses problemas, velho. Agora deu. Agora eu vou ter que fazer uma curva do capiroto aqui, mano. Pira na curva, ó. Opa. Ou então eu posso ajeitar aqui, ó. Desculpa um bocado aqui. E faz assim, ó. Prontinho. Bune demais, velho. Ah. Deixa eu ver se tá tudo certo. Ok. Então aqui agora a gente pode construir algumas saídas pro lado de cá, como eu disse, né. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Uma saída eu vou construir aqui. Vou tentar construir aí. Maravilha. Aqui pode ser saída simples, tá ligado? Como o trânsito aqui não é complicado e tal. E provavelmente o trânsito que vai vir vai ser só dessa mão aqui. Então a gente pode construir normal mesmo. Que é de boa. Aqui, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrumar isso aqui, cara. Vai ficar bonito. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Pronto, ó. Maravilha. Agora a gente vem. Construir uma ali. Construir outra aqui, ó. Pronto. Obviamente a gente tem que tirar qualquer tipo de semáforo. Semáforo. Já era. Vamos esperar agora, né. Pra ver como vai ser aqui o trânsito. Esperar aquele tempinho básico. Pra ver se a inteligente oficial vai se ligar, né. Dos esquemas loucos da vida aqui. A gente também pode construir... Aqui, ó. Aqui, por exemplo. Os caras já podem vir por aqui. Dar a volta aqui. E sair por aqui. Eles podem vir pra cá, né. Os caras podem dar a volta aqui pra tudo quanto é canto, mano. Aqui, ó. Eu posso aumentar, por exemplo, isso aqui, ó. Construir uma saída aqui. Sim, sim, sim. Pronto. Três saídas. Vamos ver se isso vai funcionar mesmo. Deixa eu observar, ó. Tem uns carros aqui andando, mas eu não sei se eles estão querendo vir pra cá. Vamos ter que olhar. É, aqui, ó. Alguns caras já começaram a utilizar aqui. Aqui também, ó. Maravilha. E com isso a gente vai desafogando aos poucos o trânsito, né, velho. É, os caras vão começar a utilizar bastante agora aqui. Vamos ter que esperar um tempo, obviamente, né. Porque não é do nada, assim, que esse trânsito aqui vai desafogar. O pior é que esse trânsito aqui vai também afetar o trânsito que tá vindo daqui, né, esse fluxo aqui. Porque tá ocupando toda essa faixa. Verdade. Então, é, aqui, ó. Várias cargas, as vãzinhas de carga e tudo mais já estão utilizando ali já. Maravilha. Então, como sempre, né, vamos esperar alguns minutinhos. Depois a gente volta aqui pra ver a situação. Vamos ver outros focos de trânsito aqui, né. A gente tem um pouco de trânsito aqui, mas nada fora do controle. A gente tem trânsito aqui, cara. Só que é por causa do semáforo, creio eu. Semáforo em ruazinha pequena é osso, velho. E os prédios lá vão levantando aqui que nem louco, tá parecendo a manhata isso aqui. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Na verdade, existem outras maneiras de eu tentar aliviar um pouco esse trânsito aqui. Uma delas seria o seguinte. Eu pegar aqui, ó. Dar uma subida. Aqui. Opa, foi. Pronto. Aí, ó. Uma das minhas opções é essa. Porque agora a galera, ao invés de concentrar todo o trânsito aqui, eles vão dar a volta aqui. Vão vir aqui, pegar isso aqui e sair ali. E eu acho que eles vão utilizar bastante isso. A gente pode construir outra aqui depois. Se caso aqui der engarrafamento, enfim. Aí agora a gente vai ter que esperar, né, mais alguns minutos. Ó, os caras já começaram a utilizar. Tem que esperar mais alguns minutos pra ver se vai vingar, né. Como sempre. Vai, eu tô muito gripado. O nariz tá entupido. Tá, aqui já não tem mais a fila obstruindo aqui, né. O... A rodovia. Mas mesmo assim ainda continua uma fila de carro gigantesca aqui na avenida. E a boa parte da galera que tá pegando essa avenida... Se observa claramente aqui, ó. Que eles tão querendo vir pra cá. Eles tão virando pra cá e o trânsito tá agarrando aqui. Eu já tô vendo aqui uma coisa errada. Tem a porcaria de um semáforo aqui, velho. Semáforo em entrada e saída de rodovia. Velho, isso não pode ter, velho. É, boa parte do trânsito tá por causa disso aqui, velho. Uma grande verdade. Talvez se eu fizer isso aqui, ó. Melhor. Oh, shit. Oh, shit. A gente muda aquilo ali. E tira aquilo ali e pronto. Coloca uma rodovia de três faixas, certo? Isso é ruim só pra esse trânsito aqui, certo? Porque a galera, quando eles utilizam rodovia de três faixas, eles entram lá do outro lado da rodovia e meio que obstruem um pouco aqui. Mas é só a gente esperar alguns minutinhos pra ver o resultado disso aqui. Porque aí desafoga um pouco o trânsito e melhora, tá ligado? Porque sempre quando você constrói a coisa assim, logo de cara, vem um fluxo de carro muito grande. Então não é o fluxo real de carro que vão utilizar. Aí é só esperar um pouquinho. Pior que eu vou citar uma confusão do caramba, mas a gente vai ter que esperar. Ó, a fila aqui já sumiu, pelo menos. Eu nem imaginava que ia dar problema na saída, né? Ó, uma das coisas também que a gente pode fazer é construir uma segunda saída aqui, né? Diga-se de passagem seria uma boa opção. Ó, ó. Uma saída logo aqui, ó. Antes do trevo ainda, por cima. Eita, tá errado aqui, velho. Esqueci de arrumar. Esqueci de arrumar essa porra, mano. Na verdade, eu nem vi, né? Não é que eu esqueci, eu nem vi. Pronto, agora sim. Acho que é por isso, então, que o trânsito aqui tá tão intenso. Porque os carros, eles não tão conseguindo vir por aqui. Eu tô vendo que tem um monte de caminhão passando aqui. Ô, caralho, de onde tá vindo isso, mano? É dali. Aqui também a gente pode melhorar, arrumar. Eita, tá faltando água? Sim. Tá faltando água, cara. Tá, então... Eu já tenho umas bombas d'água aqui já, né? Sobrando. Deixa eu só colocar aqui, ó. E ser feliz. Eu vou tentar colocar umas bombas d'água aqui mais pra baixo do rio. Pra tentar sugar um pouco da água pra cá. Caramba, olha isso. O fluxo do rio tá ao contrário, velho. Que viagem é essa, mano? Que isso, velho. Olha isso, mano. O rio, ele meio que divide em dois aqui, ó. Aqui. O rio vai pra lá e o rio vai pra cá. Imagina isso acontecendo na vida real. Aqui tá meio que... Olha, que coisa louca, velho. Que doideira é essa, velho. Tá doido. Tá, os caras também tão reclamando de esgoto, né? Tá, vamos colocar esgoto, então. Colocar uns esgoto aqui do outro lado do rio. Aí a gente vem aqui, constrói aqui. Conectou aqui, acabou. Opa, não, peraí. Postes. De luz. Precisamos de dar a luz aqui, né? Pronto, agora sim. Agora temos um... Sistema funcionando. É, o número de pessoas mortas diminuiu. A população lá vai crescer aos poucos, mas é porque ainda o desemprego ainda continua um bocado alto, né? 11%, se você for botar... Se você for comparar com o mundo real, né? É muita coisa. Mas de qualquer forma, já diminuiu pra caramba, comparado com antes. Não, realmente preciso agora de mais zona residencial. Mas a demanda residencial não tá alta, né? As demandas estão sendo supridas de boa. Então o problema nem tá sendo isso. Ah, ó. O trânsito melhorou bastante aqui, velho. É, realmente, ó. Melhorei aqui o bagulho. Constrei essa outra saída. O trânsito melhorou pra caramba, velho. 100%. Muito melhor. Realmente, ó. Essa foi a solução. Agora aqui... Aqui não funcionou muito bem. Né? Esse negócio aqui que a gente construiu... Os carros estão utilizando, mas... Não foi o suficiente pra suprir aqui, não. Não foi. A gente precisa de dar uma mudada disso aqui, então, cara. O pior é como. Essa é a grande questão, cara. Como? Aqui também, velho. Olha isso. Aqui. O trânsito tá agarrado aqui, velho. Quem é essa, moleque? Quem é essa? Não sei, velho. Não sei, mano. É, não sei. Não sei, cara. Eu não sei. Não sei como é que eu vou resolver esse problema aqui, velho. Porque isso aqui eu já construí. Então, a solução não vai ser aquela ali. Talvez desafo... É... Mano. Eu... 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 Eu botei isso aqui numa faixa de três. De rodovia de três. Tipo, não vai... Não vai... Não vai ajudar muita coisa. Eu vou enrolar o problema. Sinceramente. Mas eu vou tentar de qualquer forma. É melhor do que deixar o problema aí do jeito que tá, né? Pelo menos a gente tá tentando. Vamos ver. Vai. Desafoga, 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 desafoga. Tá muito agarrado esse trânsito. Isso aqui prejudica a economia inteira, mano. Vocês não têm ideia. E o pior é que aqui tá só crescendo, cara. A situação aqui vai ser só piorar. Mas eu acho que, na verdade, um dos grandes motivos daqui tá tendo esse engarrafamento é por causa das residências novas. Porque com as residências novas... Eu vou até construir as saídas... Olha as saídas aqui. O que que acontece? É... A galera, eles estão... Eles vão chegando, né? De outras regiões... Para as suas queridas casitas. Então... Começa a ter problema mesmo disso. Mas de qualquer forma a gente tem que resolver, né, cara? Não adianta. Porque nós temos as saídas ali em cima. Nossa, tá muito agarrado, velho. Vou passar isso aqui pra uma faixa mesmo. Porque desse jeito aqui vai ficar bloqueando todas as outras faixas, tá ligado? Na verdade, já tá bloqueando, né? Tá formando uma fila ali, velho. Ó, os caras estão começando a utilizar essas saídas aqui que eu construí. O que é bom. Uma coisa que eu posso fazer... É tentar construir um... Um viadutão aqui. Certo? Fazer com que a galera nova que chegar na cidade deixe de utilizar essa rota e comece a chegar por aqui, entendeu? Aí eles vão começar a chegar por aqui. Ao invés de concentrar tudo aqui e formar esse trânsito do capiroto. E ainda por cima vai complicar o trânsito todo aqui na rodovia. Não só ali. É... Cara, é muito prédio, mano. Muito prédio, cara. O negócio já tá tudo construído aqui, já. Nossa cidade tá bem grande, viu, cara? E tem alguém me ligando. Eita, nóis.